Estou, estou também cá de cima, estou no helicóptero, estou com o patrão. Ok, vou gravar e depois a gente no carro e vou atrás deles. Bem-vindos, caros ouvintes, caros telespectadores. Não vais atrás, Pernão. Não, eu! Eu se tapenho a vir atrás dos carros, estou-te um pite. Ora bem, eles estão agora a sair encapuçados, começam a correr e já está. E aí está, começam a perseguição. Vamos embora. Entra, Silvia! Olá, somos da Weasel News, vocês por acaso não são os fugitivos da joelharia, não? Oh, caros, mas é puta da câmara para baixo, não dá para fazer aqui um balácio nos cornos, estás ouvindo? Move, flex. Ora boa, estás bom pá. Olha, o charuto disse para eu vir aqui arranjar o carro porque isto foi numa perseguição e de deixar na conta da Weasel. É? Queres que eu ligue para aqui ou...? Não, eu confio pá. Então, deixamos ele na rádio. Olha, está confirmado, aqui na Weasel vai ficar a cena para apagares. Ok, está bem. Falaste com quem? Com quem? Não! Estou a falar com o mecânico... Bino Diesel. Bino Diesel! Incêndio no Fórum Drive, querem ir lá? É, mecânico Porto de Prensa. Opa, vá, deixa ardeiro. Incêndios há muitos. Pronto, agora, o que a gente podia fazer era... Posso apunhar aqui um motorzinho top? Opa, se ficar na conta da... Ficadelo, claro. Quanto é que custa um motorzinho para isto? Posso verificar. Diz aí, deixa a bita, chá. Bino Diesel! Bino Diesel. Ah, estás à sala da reparação do carro. Estás a falar no Porto de Real. Não, não! Nós estamos a tentar ligar-te, mas a gente vai ser sucesso, para já. A gente espera. Então, é para esperar por ele, então? Alô? Onde é que está a andar? Não, não, não. É para andar, é só para saber... Então, dê-me as chavitas só. Ok. A chavita está lá. Está lá na ignição? Sim. Quanto é que ficou o motorzinho para isto? Isso, senhor. Vou aqui verificar. Opa! Portanto, nós funcionamos aqui à base da pecinha e da mão de obra. Está bem? Sim. Portanto, aqui, o motor já está posto. Atenção. Não tem aqui para pôr o motor. Sim, mas não há nada para melhorar. Não, não. Está mais melhorado. Ah, então! Não há nada mais potente para o carro. Dá, consigo pôr um turbo. Um turbinho. Ah, senhor Helda! Ah, então! Aproveite e metam na conta do gosto. Olha, o que é dele? O que é? O que é dele? Nem eu sei! Está-me a deber dinheiro! Esse cabrão. Cabrão não querendo. Não te agarra. Olha, eu vou-lhe ser sincero. Eu acho que compensa por um turbo e uma transmissão que isto fica a andar mais um bocadinho. Quanto é que custa isso? Esse conjunto? Ora, deixa-me fazer aqui as continhas de cabeça. Ora, o turbo é o mais caro, ok? Vai-lhe ficar no valor de... Vai ser um monte de merda. Foda-se, já me chamaram coisas feiras, mas eu só até gosto. E bem, não... 5 elevado a 7... Está a uma harmónica, a quantia de... 7.900. 7.900 é para pôr tudo. Pronto. Ah, o sol turbo, atenção! A transmissão... Pica-lhe a... 2.675. Mais dólar, menos dólar. 2.675... Não sei se ouviu. 10.000, não é? Sim. A volta disso, mais dólar, menos dólar. Pronto, meta tudo. Fica aí no riso. É? É, à vontade. Ah, mas olha que para eu efetuar aqui o coiso de tentar aqui alguém para pagar. Pois, se calhar é melhor ou então eu dou-lhe a fatura e você depois dão-lhe o dinheiro. Porque isto, quando eu for efetuar aqui as alterações, isto vai-lhe descontar automaticamente da conta. Ui, isto é da minha, não desconta certeza-se que eu não tenho lá. Ah, então nem sequer vai descontar. Ah, então pronto. Então. É só o arranjinho então. Não podes contar da sua e depois alguém cá pagar? É pá, não. É um valor muito grande, pá. É um valor muito grande. E alterações deste tipo não dá só o próprio... Só o dono do carro é que consegue as alterações. E uns vidrinhos assim fumados, dá para pôr-a? Isso dá, isso dá. Fica lá na continha da Weasel. Ah, não. Pronto, isso também tem de ser... Se você está a dizer que a Weasel é que paga, não é? Coisas que a Weasel paga. Portanto, isso só funcionaria se eles lhe enviassem o dinheiro para si... Quanto é que custa? E você pagava. Os vidros? Sim. Ora, deixa-me aqui ver... Chefe! Ora, tem... Tem este aqui que é o máximo legal. E tem este aqui que é o máximo. Que é o... Quanto é que fica isso? 408 dólares. E o outro, ao menos, um bocadinho? É o mesmo preço. Então, mete o legal, a ver com o problema. Mete, mete. É esse? Tem este aqui. Exatamente. Este é o máximo legal que lhe consigo pôr. Mete, mete... Mete esse. Chefe, pode-me transferir. Ele quer que eu pague agora. 750 dólares. Isso, exatamente. Quer que eu diga que é mais? Não, não. Isso é... Está bom para não usar. Chefe, está-me a ouvir? Chefe! Olha, mas o carro é para reparar, não é? Sim, senhor. Então, vou já dar uma voltinha lá fora para ver... Força, força. Está bem? Consciência? Chefe! Chefe! Diz. Isto é o seguinte. Há aqui um arranjo que tem que se fazer. Ele consegue recuperar o motor, etc, etc. 750 dólares. 750 dólares? Sim. Até 300 do arranjo dos vidros, etc, etc. E depois é 450 dólares por causa de uma peça do motor. E ainda partiu a transmissão, mas isso... Pronto, isso já é outra coisa. Que se foda. Até quanto? É 750? 750, já. Agora, se quiser pagar a transmissão, é 2.750. É, está bem. Já agora, vá. Que demanda isto lá no número de conta, pelo menos? 118. Você não tem uma aguinha, não? Uma água não tenho, mas se quiser tem ali aquelas coisas minhas águas, porque a água é de graça. Ali embaixo, ao pé da máquina das vendas. Não recebi nada, patrão. Vou lá ver. Vou lá ver. Não recebi nada, patrão. Hã? Sim, sim, sim. Não recebi. Como é que foi o número que tu me disseste? 118. Ah pá, foda-se. É que a merda do rádio cortou, mandei para o 18, eu, 4 Joélsio. Andar para... Como é que ela se chama? Colatra Joélsio, está aqui. Colatra Joelson. 4, Colatra Joélsio. Eu até conheço um Colatra. Então olha, foi para ele, 750 dólares, liga-lhe. Onde está ligado aqui? Sei lá, os conheço da rua. É pá, foda-se, não perdemos 750 dólares assim. Por incompetência sua. O quê? Olha. Olha, não acredito. Fala lá com o gajo e vê se... Está bem. Já te notei outra vez. Mano, é que este mandado meu, eu digo que não... Digo que... Estou, Hélder. Estou, amigo. Desculpa lá, pá. Tu não recebeste i750 dólares por engano, pá. Que é 750 dólares, não é? Não, sério. Vai confirmar. Vai confirmar a... Por acaso, recebi, recebi. Recebeste, caralho. Porque era para a minha conta 118, o gajo percebeu 18. E disse que mandou para um Colatra Joélsio. Podes mandar para mim, para o 118, por favor. Posso, Hélder. Olha, depois eu tenho que falar contigo, mas se calhar marcamos isto para amanhã. Pode ser? Então, quando quiseres, liga-me. À vontade. Pronto, então amanhã falamos. Está bem. Está bem. Manda-me isso 118. Obrigado, pá. Desculpa lá. Tranquilo. Obrigado, obrigado. Vamos ver se é uma win. A nova já me enviou a... Dependentes para já captar isto e... Podemos arrancar uma unha com ele para mostrar as imensas, ok? Comenta assim. Olha, não me atendo, que se foda o dinheiro. Vamos lá, então. Olha, tem ali uma boa máquina. Também está a full turno e se for mexer nele, não lhe mete a suspensão, que eu depois deixei de virar. Pois não, ele está fixe assim, está fixe. Uma boa máquina. Você não quer comprar isto? Eu tenho igual, pá. Para vender? Estou a vender isto de 48 mil. Olha, é um bom preço. Quanto é que acha que devia vender isto? Vou então esperar aqui o veículo, está bem? Está bem, está bem, à vontade. Esquece. Olha, tenho aqui um taxista, esquece. Isto é malé? Sim, quanto é que tu vale? Estou, mano, como é que é? Desculpa lá, espera aí. Sim, como é que é? Está tudo aqui. Está tudo, diz-me. Diz-me que vai aí o puto, o Eddie G. O quê? Entrevista. Não recebi. Eddie G. O Eddie e o G? Estás me ouvindo? Eddie G. Eddie G. E há um réparo. Sim. O puto é aqui do bairro, entende? Sim. Ele dá canal e o gás. Eu sei, já falei com ele, ele já me ligou, pá, mas eu estou aqui a trabalhar, por isso é que ainda não lhe devolvi a chamada. Isso eu não sei, tio, o que eu estou a dizer é para tu promoveres o gás ao máximo, entende? O gás aqui do bairro, a gente precisa de uma promoção, se o gás ganha cash, porque eu estou a investir nele, tio. Se ele ganha cash, eu vou ganhar cash. Do you fucking understand me? Sim, eu sei, mano, mas eu estou a promover, mas eu tenho a minha cota, entende? Então, eu tenho o meu dinheiro, eu sou o manager do Eddie G, você sabe? Sim. Eu vou falar sobre isso. Sim. 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 Então, estou a esperança no futuro e depois a gente mete um turbozinho à maneira e uma transmissão. Está bem. É só me dar um toque, está bem? Ok. Obrigado. Vá, adeusinho. Com licença. Adeus. Calma que aqui há um Quintunhas. O que é, pai? O que é, pai? O que é, pai? O que é, pai? Como é que é? Até tu és do bairro. Eu sou do bairro, pai. Qual bairro, pai? Tu não és o Eddie G? Sou de que bairro? Sou de que bairro, exatamente? És os meus amigos do Fórum Driver? Pai, imagina, como é que eu te explico? Já, eu moro ali nos blocos. Os rapazes sabem quem é que eu sou. Não sabia, mano. Não sabia, caralho. Claro, pai. Estive de vir de algum lado, não é? Sim, não sabia de onde é que tu vinhas. Não é? Já, sem estresse. Mas porquê? Alguém te deu o toque, foi? Já, falaram comigo de ti também. Malta aí é toda porreira. Cinco estrelas, malta cinco estrelas. Estou a perceber, estou a perceber, pai. Imagina, neste preciso momento, eu de ti eu quero duas cenas. Três até. Pronto, uma é tipo, quero entender como é que vai ser esse mambaí da Weasel, tipo, como é que vais fazer o acompanhamento. Agora que eu já me lancei, estás a ver? Tipo, o People já sabe quem é que eu sou. Para aproveitar isso e, quem sabe, dar uma entrevista. O que é que tens em mente? Já, tenho um programinha para fazer umas entrevistas e tal. A malta com... A malta que tenha... Ah pá, que tenha... Que saiba... Alguma forma a dar. Já, alguma forma a dar. Isso, que seja artista, que seja criativo, etc, etc. Pronto. Fazer um podcastzinho, uma entrevista. Os cenários estão montados. É só começar a fazer isso. Isso parece-me incrível, pai. Quando estivés pronto, quando estivés a ideia assim alinhada, estás a ver? Sim, sim, sim. Outra cena que eu também queria era perceber como é que vai funcionar em termos comerciais entre eu e tu. Estás a ver o nosso relacionamento comercial. Estás a ver? Números em cima da mesa. É 30%. Fico com 30%. 30, boy. Nepe, nepe. E dá-te por contente. 30 não é nada. 30 não é nada. 30% não é nada. Ouve, eu dei o meu primeiro concerto, eu fiz 10 mil. Num concerto e ninguém me conhecia. Sim. Tu achas que 30 não é nada? 30% de 10 mil é quanto, sabes? Boy, sei lá, tipo um terço, boy. Não percebo muito disso, mas é tipício, já. Então, se tu ganhas 10 mil num concerto, tens que me dar 30%, quanto é que eu ganho? Ganhas tipo 300 paus, mais ou menos. Uma beca menos. Quê? Porquê? Pronto, lá está. 300 paus, achas muito? Boy, imagina. Se eu acho que 300 paus é muito. Para já não, mas e quando for 100 mil? Quando for 10 mil? Quando for 100 mil? Não, 10 mil. Não, quando for 100 mil, boy. Então, quando for 100 mil, ganho quanto? Boy, não sei. Tens-me a perguntar. Achas que eu sou engenheiro ou quê, boy? Acho que eu percebo alguma coisa disso, boy. Irmão, ouve uma coisa. Sabes qual é o maior erro de artistas iniciantes, como tu? Prada, boy. É acharem que quando começam já estão no topo, ainda sem terem começado a carreira. Apenas tu foi dado uma oportunidade e tu aproveitaste agora. Não queiras mandar isso tudo por água abaixo. Percebes? Ou seja... Estou a perceber, estou a perceber. Mano, ganhaste 10 mil. Está a dizer que é um investimento. Está a dizer que é um investimento, não é? Imagina, ganhaste 10 mil, top. Mas se calhar é o momento de te ganhar 20 ou 30 mil. Percebes? Mas eu tenho que ter o meu trabalho. Tenho que ser pago o meu trabalho. Né? Portanto, isso faz parte. Tu tens o teu trabalho, eu tenho o meu. Percebes? Mas estamos todos a lutar para o mesmo. Está bem. Não estou aqui para te enganar, bro. Atenção. Percebes? Está-se bem. Então vamos negociar esses 30%. Isso parece-me ser um número então justo. Claro, mano. 30%. E posso dizer que colegas meus desta área fazem isto com alguns artistas é 50%. Atenção. Portanto, eu estou a ser justo contigo. Subiste que tal? Imagina que tu arranjas um contacto. E não sou eu que te arranjo o contacto. Em vez de ser 30%, é 20%. Eu trato tudo do teu transporte, falo com a empresa, trato do teu catering, da tua promoção, tudo. Pronto. Mas eu, em vez de ganhar 30%, ganho 20% porque tu é que arranjaste o negócio. Percebes? Ah. Ok, 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 ok. Temos de ser justos um para o outro. Na verdade é isso. Então é isso. Eu estou a perceber que tu tens um... Percebes? Imagina, tu tens uma ética de trabalho justa. Claro, mano. Estás a tentar sacanear. Esquece. Não estou a tentar. Não é por cima agora que sei que és amigos da minha malta. Percebes? Não vou ganhar nada com isso. Boa, boa, boa. Então, um terceiro tema. Um terceiro tema. Neste preciso momento, eu tenho duas pessoas... Eu sei que é 3 mil. Eu sei, Alex. Pá, pô, pô. Porque eu estou a fazer um serviço. Ou está a fazer personagem dele. Estou a fazer um serviço. Estou a fazer um serviço. Estou a fazer um telemóvel personalizado, boy. Ok. As pessoas vêm ter comigo. Percebeste? Já, já. Isso é fixe. Eu acho que isso é um mercado puramente aberto, boy. Não há ninguém a fazer nada para aquilo. Eu isso também faço, se quiser. E dividimos os lucros. Como assim também fazes? Porque eu também sei fazer coisas personalizadas. Olha, diz-me aí uma coisa que tu queiras. Diz-me 3 palavras. 3 palavras? É, por exemplo, um despertador. Ok, já, já. Por exemplo. Um despertador... Bom dia, seu filho da puta. Está topo? Ah... Sou filha da puta. Vai trabalhar. Percebes? Acorda, boy. Se fosse eu era. Acorda, boy. Estás atrasado, boy, boy. Estás atrasado? Já, já. Claro, cá. Entendo assim. Claro. Estou a sentir assim. Até estou a sentir assim. Não, mas já. Pronto. Isto para dizer o quê? Se estivesse interessado... Pronto. Pelo... Estou a ver que tu não estás interessado. É um toque tu próprio. Mas se visse alguém que esteja interessado, isso vai começar a ir rodar. Ok. Só uma pergunta assim. Um counseling assim. Out of the box, boy. Que preço é que achas que eu devia cobrar? Que tu devias ou que nós devíamos? Percebes? Nós, mas espera aí. Estás a ver a cena, não é? Percebes? Aí, boy. Mas calma. Mas... O que é que tu... Mas... Ok. Vou dizer o que eu disse à última pessoa que eu estava a falar sobre isto. Imagina. Eu vou fazer preço base 5K, boy. Tu arranjas mal ganho. Tu vendes por 10. Tu levas metade da comissão. Levas tipo 2,5. Estás a ver? Ok. Percebiste? Percebi. E se eu fizer... Imagina que vendes um toque de telemóvel por 100 mil. E se eu vender um toque de telemóvel, o que eu faço? O que tu fazes? Mas porquê que eu haveria de vender um... Se tu vendes um toque de telemóvel, tu fazes, eu não tenho nada a ver com isso. Só me roubaste a ideia. Ok, é isso. Pai, és um bocado... És um bocado de merdas, já. Mas... Se quiser, estou a cena, boy. Pensava que não me estavas a tentar agamar, boy. Tu é que me estás a tentar agamar. Até se eu sou o teu manager, porquê que tu já estás a esconder trabalhos que vais fazer? Boy, mas tu... Na mesma chamada de telemóvel é que estás a dizer... Estamos a fechar. E não assinei nada, boy. Está só onde a tempo. Ok. Quero assinar. Vamos assinar. Estás a ser cabrãozinho. Acho que não é preciso assinar. Não, boy. Mas aí... Portanto... Se queres trabalhar dessa maneira, trabalhamos dessa maneira. Eu vou fazer um contrato para falar com o advogado e vou-te pôr um contrato em cima. Mas, ô Hélder, não é de má fé, boy. Pensa lá, mete lá nos meus sapatos. Agora isto tem tudo muita graça porque estamos a trabalhar... Quanto é calço? Tipo, 43 e 3 quartos, boy. É muito. Não, estás bem. Imagina. Pá, põe-te nos meus sapatos, boy. Imagina. Agora estamos a brincar com moedinhas do monopólio mas daqui a pouco estamos a brincar com notas. Estás a ver? E quando o money vier on the table um boy tem de estar pronto, boy. Senão eu estou fetido. Já, está brincando na parrada, mano. Estou a perceber. Tranquilo, mano. Tranquilo. Ficamos assim, então. Eu vou redigir o contrato. Eu que amo, boy. Não é mesmo? Já, já. Vou redigir o contrato. Vou fazer as ceninhas e está-se bem. Ok. Mas, nesse mamba aí dos telemóveis então o que é que tu achas... Tipo, agora counseling. Estás-me a dar um conselho. Tipo, o que é que tu achas que eu devia fazer sobre isso? Quando achas que é melhor... Já estou a receber por dar um conselho ou não? É o que eu estou a dizer. Imagina. Tu estás a receber a partir do momento em que estás de bom grado em mim, boy. Nós estamos num momento em que nós estamos a trabalhar por base da amizade. Estás a ver? Quando fecharmos o contrato já estamos a trabalhar com base dos números. Sim, mas então estou a trabalhar na base da amizade e à top estou a trabalhar de bola tu recebes e nem sequer na amizade não me deste nada. Mas eu recebo o quê, boy? Tu estás a perceber? Estou a receber do quê, exatamente? Estou a receber-te de um espetáculo. Já recebes toques de telemóvel e ainda estou a dar conselhos, não é? Então, tu queres totalidade? Tu queres unanimidade, não é? Ah, eu estou. Estou. Estou, boy. Tu queres neste momento exclusividade, não é? Uau. Claro. Estou, Helder. Estás-me a ouvir, boy? Estou. Sim, claro. Bem, tu queres exclusividade neste preciso momento, certo? Sim. Então vamos fechar a exclusividade, ok? Se queres exclusividade, eu vou-te dar exclusividade. Vou-te dizer-me o contrato. Ouve, tu vais estar em todos os meus negócios, independentemente de quais sejam, quer seja, mijar para um copo, quer seja, assinar um contrato milionário. Estou-me a cagar. Vais estar lá, vais estar lá, vais passar o sim, o teu sim, o teu amén, estás a ver, boy? Quero a tua bênção em tudo aquilo que eu faça. Mas agora, eu quero que tu me tragas clientela, boy. Isto não... Calma, isto não é da noite para o dia, irmão. Isto não é da noite para o dia. Isto não é da noite para o dia. Eu também já fui hip-hopper. Sei bem o que é. Calma. Então, deixa lá ver se eu entendo. Deixa lá ver se eu entendo. Agora, neste precisamente, estão dois bofias a vir aqui, ver a cena dos toques deles, eu vou alinhar essa merda. O que é que eu faço? Tu agora chegas e dizes que tens de cobrar ao tempo. Se for X tempo, cobras um valor. E claro, se o toque for 5 segundos, cobras um valor. Se for 10 segundos, cobras outro. Se for 15 segundos, cobras outro. Estás a ver? E estabeleces um preço por segundo. Pronto. Ah, vou te ser honesto. Vou te ser honesto. Isso tem um pequeno problema, boy. Qual é o problema? Então, vamos lá pensar assim. Ah, mas eu posso fazer como as vidas do Burger Shot, boy. Eu, quando trabalhava no Burger Shot, eu vou te explicar como é que funcionava. Tu tinhas o mais baratinho de todos era barato. Estás a ver? O mais caro de todos era caro. Mas o médio era caro. O que é que isso fazia? Como o médio era tão perto do caro, as pessoas nunca iam para o médio. Iam sempre para o mais caro de todos. Porque a diferença era pouco. Era tipo, ah, por mais um euro, eu levo o gigantão. Estás a ver? Então, nunca ninguém ia ao médio. Tipo, eu estava a manipular as pessoas para me comprarem o mais caro de todos. Estás a ver? Mas tens que... Tu tens que ter um preço definido. Então, quanto é que é um barato? Quanto é que é um barato? 5 mil, já. Ah, dá 5 mil? 5 mil por quanto tempo? Sei lá, um toque... Eu acho que nem devia ser por tempo. Porque por tempo é irrelevante. Eu rimo de 15 segundos ou rimo de 2 minutos. Agora, eu acho que devia ser era por dificuldade de eu fazer... Tu improvisas? Porque vai haver... Não, mas calma, ouve. Vai haver pessoal que vai chegar aqui e vai dizer, Ah, eu quero isto assim, 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 assim. Quero que fales da minha tia que morreu de... Tipo, whatever. Estás a ver? Pessoal que vai querer exatamente o que é que quer com o beat que quer. Há outros que vão chegar aqui e vão dizer Ah, faz qualquer cena, boy. Mais ou menos assim, assim, mais vai. Então, isso vai me dar muito... Tens que cobrar por um bolo todo, o quê? Pelo trabalho que tens, em estúdio. Se és tu a escrever... Que a partir deste sempre queres tu a escrever a letra. Se és tu que escolhes o beat. Quanto tempo é que demoras em estúdio. Percebes? Esse tipo de coisas todas. Agora, se for para eu ser eu a tratar disso eu é que trato dos contratos com as pessoas. Então, imagina... As pessoas falam contigo e tu dizes assim Ah, eu falo com o meu manager. E eles que me ligam. Ok. Percebes? Ok. Então, neste preciso momento eu não vou mexer com números. Nunca mais. Nunca mais falo em números. Eu que me ligue. Podes dar o meu número. Pronto. Ok. Eu agora só preciso perceber uma coisa. Vamos... Eu vou-te fazer uma pergunta e tu vais-me responder de forma convincente. Estás a ver? Sim. Como é que eu sei que nunca estou a ser enganado por ti? Como é que eu sei que tu nunca me vais dar a finta? Já. Estás a fazer boeguito e eu estou a fazer boeguito. Mano, se quiseres podes perguntar ao cliente quanto é que pagou. Eu acho que não é correto mas podes perguntar. Agora, eu posso-te... Já dá-me a imagem. Parece que nós não comunicamos. Agora, agora... Epá, eu posso-te ir dizendo sempre os contratos que fechamos e a que valor é que fechamos. Agora, acabo-te em ti confiar em mim ou não. Deixe-te uns minutos, uns segundos, o tempo que quiseres para pensar. Quando tiveres pensado, diz-me. E quando for para eu começar a trabalhar, diz-me. Dá-me três segundos. Espera aí. Deixa-me pensar. Já, está fechado. Está fechado. Ok, fechado. Quando tiveres alguém que vá ter contigo, dá o meu número de telemóvel às pessoas que me liguem. Eu fiz contrato, recebo o dinheiro, fico com a minha parte, dou a tua parte e avançamos. Sempre assim. Vai ser uma máquina de fazer grito. Acredito plenamente, mas então também vais ter trabalhado na parte do Martin. Tranquilo, irmão. Não te preocupes. É que imagina, eu sinto que se isto for num serviço bacana, esta cena dos toques, isto vai ser só chover pedidos. Vai haver muito mais tipo procura do que oferta. Estás a ver? Esse mambaí das economias. Ok. People vai estar a crer boiê. Estás a ver? Para fazer isso, temos que tirar uma... Temos que contratar um fotógrafo, tirar umas fotografias, vens aqui ao gringo se querindo da Lisa News. por fotógrafo, eu tenho de marcar uma sessão fotográfica porque eu lancei uma merch. Eu tenho neste momento à venda nas lojas merch do EDG, bai. Ah é? Pronto. Essa merch, por exemplo, lançaste. Quanto é que eu tenho porcentagem nisso? Bai, isso já está fechado. Os números já acabou, bai. Pois, mas é, mano. Está-se bem. Estão, mas... Tranquilo, tranquilo. Essa era só para saber, né? Está fechado, está fechado. Imagina, não, Helder. Estás aí com esse tonzinho, estás a parecer aquelas damas amoadas que eu não lhes quero jantar num sítio certo. Olha lá uma coisa. Nós temos que... Estamos a conversar. Pronto. Está fechado, está fechado. Fechadíssimo, bai. Mas eu mostro-te a merch e tu agora podes fazer marting em cima disso. Ok, ok. O que eu estava a pensar era quem usasse a merch, tipo, davas tipo um prémio monetário. Era tipo, vês um puta aí com a merch. Olha, pega lá 100 paus, vai comprar uns lados. E aí eu vou buscar os tempos para o jocu, não. Boi, pode sair do meu bolso. Estou-me a cagar. Boi, é marting. Eu quero as pessoas a falar aqui. Ok, ok, ok. Pronto. Então não te preocupes. Vamos tratar aqui do fotógrafo. Vou tentar contratar alguém e vamos avançar com isso. Ah, arranjamos aí uns putos do bairro para vestir a minha merch. Falar uma beca também da cena dos telemóveis. Ah, acho que isso está a surgir, bai. Está-se bem. Eu vou contratar um videógrafo, um fotógrafo. Eu até já sei... Até já sei o que é que vou contratar. Contrata também. Eu tenho uma cena, eu curto bué, mas não digas a ninguém, mas eu curto bué do massagista para os pés. Estás a ver? Pode ser um homem de preferência. Normalmente as mulheres vão ser um bocado piores. E há um homem para tipo massajar uma beca aos pés. Estás a ver? Tipo no camarim, assim. Estou. Estou. Estou, estou. Estou deixado a ouvir. Lê depois, com licença. Ah, está bem. Com licença, com licença. Foda-se. Agora que é o caralho. Só me faltava esta. Vocês não vêm no Burger Shot e o que é que querem contratar? Esta comissão é minha, não é, patrão? Contrata o quê? Eu mandei vir comida. Ah, ok. Estás a fazer todo lado. Está com o comissão? Estás a fazer com o comissão? Está picado. Está com o comissão. Foi picado ou o quê? Ai. Vocês não precisam lá de uns cartazes, alguma coisa assim, para pôr lá no Burger Shot? Já está encomendado. Já foi a encomenda. Sim, já fiz os cartazes. O cartaz está a fazer o desenho. Ok, está bom. Olha, foda-se. Dá-me, com licença. Passa-me um favor. Eu vi aqui que estava ali quando ia partir o Plata vai trabalhar lá no Burger Shot. Certo. Eu não posso comentar antes de manter a minha ética profissional preservada. Viva! Ah, eu posso dizer. É, eu trabalho lá. Ok, pronto. Falem com ele, porque eu mandei sem querer 750 dólares para a conta dele. Era para mandar aqui para o Elder, mas eu acho que não vou tentar o telefone ao Elder. e se puderem dar o toque, agradecia. Para mim é que é profissional não posso comentar, mas vou tentar contar o teu. Pronto. Se conseguirem dar esse jeito, ainda são 750 dólares. É Joel, tio, sério. Colatra Joel, tio. Olá, colega de trabalho, como se encontra? Já vi que é os piores? Tenho aqui um senhor que diz que te fez uma transferência e me engano para ti. 750. Já lhe mandou? Já me mandou. Olha lá, o que eu sei de vir aqui não. Não, você não mandou nada, mas eu... Mas não tenho cá nada. Você enviou para o senhor de João do Charuto? Enviou para... Tá. Tá bem. Tá bem. Deve ser o erro do banco, então. Sim, acho que essas coisas demoram um tempo. Demoram um tempo. Desculpa, chateando. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Pronto, não estresse. Não estresse, não estresse. Desculpa, desculpa, desculpa. Deve ser o erro do banco. Tente falar que você usa fleita. Sim. Então, e eles... Ai, meu Deus, eu tenho olhos, nem lhe digo nada para chegar o meu salário neste mês. Ai, eu tenho só pela espinha. Demorou um tempo. Deixe que vou ser apanhado nesta mentirinha sem interesse nenhum, meu. Porra. Ninc. Ah, que é disso? Muito obrigado pela ajuda. Não. Só de me lembrar do meu salário que demorou. Calma, não pensei necessário. É o teu problema. Acho que vou voltar aqui. Se calhar melhor. Bem, vou tirar ali o café e dar para os meus cartazes. É bom. Muito obrigada, senhora. Pronto, obrigado pela sua entrega. Por favor. Olha, como fazes fazer, agora tenho de ir para o banco. Bah, porra. Ah, tu é que te enganaste. Não tenho nada a ver com isso. Não, mas não sabes carregar não é porque eu estou no rádio. O rádio é para carregar não estou e depois falar. Tu queres que te falas e depois carregas e depois carregas. Está bom, senhores. Continuação. Para essa, obrigado. Está aí, carinha a frente, não? Eu também posso ir a pé. Eu já li. Quero termos o queijo e termino. Hã? Estou. Estou? Eu disse que tinha enviado para ti. Agora, depois ela disse que devia-te ser uma confusão, não sei. Não, porque o meu patrão era para mandar para mim mas o meu patrão mandou para ti e depois eu disse que eu recebi dinheiro e o meu patrão mandou mais 750. Eu, tu mandaste os teus e eu fiquei com 750 a mais, percebes? Então, mas agora devias mudar metade estes 750 que tens de louco. Caga nisso, mano. Vá lá, vá. Por favor. Estamos todos na merda. Diz, anda lá. Come on. Estou na merda. Bro. Anda lá, eu estou mesmo na merda. Ganho 150 dólares. Eu tenho que ter os paus na conta. Bro, come on. Está fechado. Depois eu falo contigo. Ah, vai, tranquilo. Diz que não recebeste ao caralho. Com licença. Diz. Ah, já fizeste o patrão, então? Não, não. Não, o gajo não recebeu. Ah, ok. Olha lá uma coisa. Lembro-me de ter falado contigo sobre uma coisa que tu querias umas pênis, qualquer coisas de corridas, não é? Isso. Pronto. Tenho-as para ti. Não acredito. Tenho. Quanto custa? É assim, vou-te ser sincero o máximo sincero possível. O gajo fez-me um desconto e eu comprei aquilo a 5500. Eu a ti peço de 6500. Ai, filho da puta. Estás a pôr uma comissão de mil paus para ti na minha cara, é isso? Ah, então... Foda-se. Aquilo custa muito mais do que tu podes pensar. Filha de uma puta, pá. Estás a pôr? Quanto? Eu também não sei o acerto, mas aquilo custa mais do que aquilo que ele diz que fez desconto. Fica no outro, caralho. Eu sei que gajo é que te vendeu isso. Foi um João, não foi? O João? Não. Até qual foi? O gajo disse para eu não dizer o nome dele. É o João? É o João do caminhão. O mandafodilhão. Foi o... O César. César? Paulo? César, César, Paulo. César o que é que ele é. Já queres essa merda, então? Então, leva-me aos apartamentos que eu tenho lá no apartamento. Está bem. Então, os teus apartamentos, foda-se. Está bem. Como é que é? Diz-me o que é que foi, o Paniquito. Então, tu pedes-me um cartaz nem me dizes para o que é, nem para o que foi, não sei lá se é um billboard, se é... Não, não, o cartaz... Mas é para uma empresa, é para um programa, deixa eu te explicar as coisas, pá. Pronto, o cartaz é para um evento de massagens com happy end. E eu só preciso que, sei lá, que tu faças... Opa, eu pensei num slogan já. O quê? Qual é o slogan? Não, senhora, o quê? Eu também já tinha. Finais felizes não é só na Disney. Pode ser, por exemplo. Eu já pensei num slogan que era, se estás aleijado, me dá-se a ser massageado. Mas achas que isso faz algum... Achas que isso chama a atenção, Alga? Não estou a ouvir, diga! Diz! Está aqui um senhor no U Café, está a fazer anos, está lá a fatias de voo, tinha um carro. Nossa, burra! Parabéns, parabéns! Para ter bolos todos juntos também. Quantos fazes? 25. 25? Parabéns, gola autonoma. Se tiveres aí, 3 mil dólares, faço já uma música, um improviso. Ora, aí está. Chegou sim, senhor. Vou então ligar ao hipóper. Ora, aí está. Calma, vou ligar. Pronto, já te rendi um contrato. Vem aqui ao U Café, improvisas 20 segundos, pacto já em cash, 1.500 dólares. Pronto, não queres, não há problema, eu rimo por ti. Com licença, até já. Luís Miguel, hoje é o teu aniversário. Pelo primeiro dia, não és otário. Hoje és o maior e o rei daqui da cidade. Ai meu Deus, o homem já deixou a pobredade. O candor é ele, eu sou o manager. É assim, eu vou te ser honesto, eu não sei a tabuada lá muito bem, eu deixo o Hélder tratar dos números. Temos de ver essa cena aí com o advogado. João qualquer coisa. João? O gajo, se quiser, mete uma cláusula de rescisão e mete uma lupolio, caralho, mano, falta o contrato todo, nem sonhas, mano. É muito bom, estamos a começar muito bem, mano.